variedades da cidade, os programas de entrevistas e as pessoas que fazem a grandeza do nosso município. Estamos também, como parte da nossa programação, no canal 8, um canal comunitário da cidade, que é operado pela operadora Claro, a Claro TV. E além disso, temos uma parceria com o Comando Notícia, que capta notícias e informações, 24 horas por dia na cidade e que usa os nossos meios de comunicação para divulgação, assim como nós nos apresentamos no portal do Comando Notícia. E nesta oportunidade nós trazemos um empreendedor que também acreditou por muito tempo, já há um bom tempo, ainda é tuba, e tem aqui o seu negócio e vai falar de um negócio bacana que nós vamos explicar daqui a pouco. Esse nosso convidado de hoje é o Wagner Zago. Wagner, seja muito bem-vindo à bancada do Papo Sol. Obrigado, o prazer é meu, é um prazer imenso participar. Que legal. Ô Wagner, você é paulistano? Sou paulistano. Você é paulistano? Paulistano. E a família, o papai fazia o que lá? Nossa família sempre foi empreendedora, né? É? É. Então, assim, trabalhamos em vários segmentos lá em São Paulo, um bom tempo. Negócios próprios? Próprios, tá? O último negócio em que meu pai trabalhou na época foi uma questão de trabalhar com molduras, espelhos. Molduras, espelhos? Esse segmento. Como é que a gente chamava isso? Essa... É uma loja de quadros, né? Quadros, molduras, telas. Não era uma vidraçaria? Não, não, não. Era mais especializada em molduras e espelhos? Parte decorativa mesmo. Parte decorativa mesmo. Exatamente. E você estudou, fez a sua formação lá por São Paulo? Isso, eu estudei lá, comecei a fazer engenharia na época em São Bernardo, na FEI. Na Faculdade de Engenharia Industrial de São Bernardo. Exatamente. Fiz dois anos. Você queria fazer o quê? Queria ser o quê? Engenheiro elétrico com ênfase em computadores. Isso há muito tempo atrás, né? Que já era uma coisa do futuro. Do futuro que estava começando. Você estava sonhando com isso? Já estava, é. E depois abortou por quê? Foi trabalhar, resolveu trabalhar, pagar um dinheiro, arrumou uma namorada? O que foi? Na verdade, assim, eu queria ser piloto. Ah, você queria ser piloto? Piloto, é. Aí eu parei a faculdade com dois anos e fui tirar meus brevês, né? E em um ano e meio eu tirei todas as carteiras necessárias. Mas aonde que você estudou para ser piloto? Na Escola Paulista de Aviação Civil, em São Paulo, e treinava no Aeroclube de São Paulo. Fazia muito treinamento aqui em Viracopos, inclusive. Jundiaí, Viracopos. Jundiaí, Viracopos? É, toda essa área. Sonhava em voar? Sonhava em voar, com certeza. É? É. E queria voar em jato, mas nunca pensou em ir para a Academia de Força Aérea? Não, não, não. Seria mais aviação comercial mesmo. A aviação civil mesmo. Exatamente. A aviação comercial. E o que você aprendeu a pilotar? O que você sabe pilotar? Então, a gente aprende no monomotor, aí passa para o bimotor e depois, na verdade, assim, cada equipamento que você for voar, você faz uma especificação. Você tem que dar, fazer um tempo de curso. Isso. Aí eu parei no bimotor, né? Que aí teve umas mudanças na família, na vida, aí eu peguei, abandonei. Tenho as carteiras até hoje, né? Como carteira tenho de piloto comercial, mas aí eu sempre fui empreendedor também, né? Então, eu resolvi tomar conta das coisas da família, que o meu pai veio a falecer e aí... Aí você tomou conta desse negócio que o seu pai tinha em São Paulo. Isso, é. Que era essa parte de quadros, molduras, espelhos, a parte decorativa, telas, a gente importava, fazia feira no Brasil inteiro, vendia muito bem. E esse mundo da aviação é uma coisa instigante, né? Todo mundo sonha em voar, gosta de voar, sonha em ter pelo menos um helicóptero, sei lá, né? Tem um amigo, por exemplo, que tem um avião da Bitcraft, um Baron. Sim. É um bom equipamento, né? É um excelente equipamento. É. Ele tem uma casa em Paraty, então vai de vez em quando para lá e tal, e acha bacana, e acha legal isso, né? Você sabe desse espaço de aviação que está sendo construído, está sendo terminado aqui em Cardial, já ouviu falar? Sim, esse projeto é um projeto antigo, né? É, um projeto já que ficou meio empacado, agora parece que deslanchou, né? Parece que deslanchou. Eu lembro que eu cheguei a ter um portfólio dele, né? Com os desenhos, como ia ser, fantástico, né? É uma coisa bacana. Pô, bem bacana. E você acha que o mercado regional, nos Estados Unidos, isso é uma coisa comum, mas aqui é menos em função da nossa condição, mas que o mercado regional já está exigindo mais um espaço desse? É uma tendência, né? Porque assim, o pessoal quer cair para o interior, quer morar, quer ter uma qualidade de vida, mas o centro nervoso continua sendo as capitais. As capitais, uma capital aqui como Campinas, que tem o aeroporto internacional sempre uma referência, né? Exatamente. Aliás, Indaiatuba recebe muita gente para cá, muita migração em função do aeroporto internacional, que é um gerador de emprego, de renda, uma coisa bacana, né? Mas fala uma coisa, as pessoas sempre falam assim, ah, mas esses aviõezinhos, um monomotor, que tem um avião só, um motor só, de repente acontece um pepino. Mas a gente não ouve falar de acidente, né? É muito raro, não é? Olha, quando a gente estudava, o pessoal até comentava, né? Assim, em estatística, um dos meios de transporte mais seguros é a aviação. O segundo mais seguro, não, o primeiro mais seguro é o elevador. Elevador. Elevador, é o meio de transporte. E a aviação também, os aviões, né? Eles são bem seguros mesmo. Eles são bem seguros? São, porque ele tem tudo, é duplo comando, você tem backup, você tem o monomotor, por exemplo, ele plana bem. Ah, ele plana bem. Se for ao caso, ele plana e desce num pasto, desce, não dá para descer. A gente costumava falar que o avião não cai, a gente que derrubava, né? É o avião? O avião não cai. Não, não. Ele pode ser derrubado, mas ele não cai. Ele não cai, é difícil. Por ele próprio é muito difícil. Isso, é. Porque a gente não ouve falar de acidente quase. Graças a Deus. Por exemplo, o Aeroporto Internacional de Viracoppa, que está aqui do nosso lado, você sabe quando teve um acidente pesado, grave? Olha, nem me lembro. Foi em 1963, você não era nem nascido. Não era nascido. Entendeu? É isso mesmo. Em 1963 caiu um avião. Era ali nas argentinas, aqui num lugar que tem uma plantação de eucaliptos, foi um grande acidente. Nunca mais teve um acidente nenhum. Pois é, mas é isso mesmo. Faz 60 anos isso? Aliás, 60 anos esse ano. Foi em 63. Olha aí. É isso mesmo. 60 anos que não tem um acidente em Viracoppa. É uma coisa impressionante, né? Não, mas é, ela é bem segura. É uma coisa bacana. O meu irmão, por exemplo, ele pilota helicóptero em plataformas de petróleo, ele faz translado dos Estados Unidos para cá com helicópteros, ou seja, assim, ficou uma semana voando e assim... Numa boa, como se ele estivesse indo trabalhar na esquerda. E seguir as regras, né? Seguir as regras. Quer dizer, hoje você corre muito mais risco andando de automóvel do que de avião. Não, sem dúvida nenhuma. Isso aí é tranquilo, né? É. E aí, fala uma coisa. Depois de um certo tempo, você falou assim, ah, eu já, desde mocinho, já frequentava em Dayatuba e funcionava o quê? Na verdade, nós tínhamos uma chacra aqui. Ah, o seu pai tinha uma chacra aqui. E um belo dia eu falei, poxa, quero ir para o interior, não aguento mais São Paulo. E veio na cabeça em Dayatuba. E que região de São Paulo você era, família? Olha, eu morei ali na zona norte, na zona sul e, cara, nos três cantos da cidade. Eu morava para tudo, esparramado o povo. Trabalhava lá no Brooklyn e morava em Pirituba. Depois, o inverso. Só que São Paulo é terrível, né? Trânsito lá é loucura. É, aquela faz parte do negócio, né? É loucura. Mas legal. Então, nós já demos uma qualificada na nossa visita de hoje. Jardim Belmonte apresenta a Dayatuba e região. Um melhor empreendimento para quem busca por segurança e qualidade de vida. Fácil acesso e conectado com as principais avenidas e rodovias. Tudo isso para estar perto de tudo que você precisa. Jardim Belmonte, seu projeto de viver feliz. Lavando bem. Avenida Presidente Guilherme de 496, atrás do Posto Gel e ao lado do Caracol. Ligue para o gerente Walter no telefone 9-9801-0087. Agende a lavagem do seu veículo. Experimente a qualidade de nosso serviço. 9-9801-0087. Lavando bem. Boa lavagem. José Carlos Toninho, empreendimentos e obras, projetos e construções. Fez os primeiros edifícios de Dayatuba. Com mais de 5 mil obras já executadas, projeta e constrói desde edícula até grandes edifícios. José Carlos Toninho, empreendimentos e obras. Há 50 anos realizando sonhos para Dayatuba e região. Vai, fala para mim. Você falou que veio para cá porque o papai tinha uma chacra aqui. Você tinha uns negócios em São Paulo. O rapaz falou, vou embora para Dayatuba de vez. Você veio para cá para fazer o quê? Então, na verdade, eu queria qualidade de vida. Sim. Eu já era casado, já tinha uma filha. E chegou um momento lá que resolvemos ter qualidade de vida. E a cidade que eu gostava, uma cidade próxima de São Paulo. Próxima de Campinas que tem quase tudo e São Paulo que tem tudo. E, estrategicamente, é uma cidade bem localizada. Então, nós viemos para Dayatuba. E, quando eu cheguei em Dayatuba, eu falei, legal, eu vou agora montar uma coisa aqui para me sustentar. Sim. E nós iniciamos com uma vidraçaria, porque naquela época... Aqui na cidade mesmo? Na cidade, ali em Itaici mesmo. Ah, em Itaici mesmo? Foi ali na avenida. Como é que chamava a vidraçaria? Alumínios Indaiá. Ah, Alumínios Indaiá. É. Ela chamava... Era Vidros Indaiá. Ah, Vidros Indaiá. Aí transformou para Alumínios Indaiá depois. E aí você tocou a vidraçaria, fazia quadros, fornecia espelhos? Fazia os quadros e comecei a entrar no ramo da construção civil. Que era mais ou menos o que o seu pai já fazia. Isso. Eu trouxe aquilo para cá e, na sequência, a gente agregou a parte de vidraçaria. E você fez em Itaici por quê? Você morava por ali? Morava por ali e não tinha, né? Não tinha. Queria atender aquela região. Você morava lá já em Terras de Itaici? Já em Terras de Itaici. Já faz 20 anos lá que a gente tem mais de 20 anos lá. Quando não tinha nem asfalto, não tinha nada. Não, não tinha nada. Hoje já está bem melhor. Hoje já está bem melhor. Bem, 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 mais ajeitadinho, né? Isso mesmo. Perfeito. E aí, com o tempo, esse esquema de quadro, de espelho, virou o quê? Virou uma empresa de esquadria de alumínio. Esquadria de alumínio. Exatamente. Porque devido a... A gente começou a ver a demanda, a necessidade. Você entendia disso ou em função do que você conhecia um pouco da estrutura de quadros e tal, você imaginou e falou, vou montar um negócio assim? Não, não. Na verdade, eu fiz cursos, eu me aperfeiçoei, procurei conversar com vários profissionais da área e fui me empenhando, indo em feiras, indo em convenções, né? Para realmente ficar bem profissional na área. E a Lumínio Zindaé tem quantos anos na praça? Está com 23 anos. 23 anos. 23 anos. Você está situado onde? Hoje nós estamos no Distrito Industrial. Na Zona Industrial. Qual deles? No Joia. No Joia? No Distrito Joia. No Joia que eram chacras de lazer que nós transformamos na época em Zona Industrial. Isso era uma chacra que não valia nada, hoje vale ouro. É, vale ouro. Vale ouro, né? O Joia vale ouro. É. E os negócios vão se desenvolvendo. A Indaiatuba evoluiu e tem um mercado. E hoje você tem... Vamos falar dos seus clientes. Quem são os seus clientes na praça? Já foram os seus clientes? É só para citar alguns. Bom, vou citar alguns. A gente atende desde o pequeno ao grande construtor. Então, vários construtores residenciais, né? A gente atende há muito tempo. Você atende, por exemplo, ao Mazota? É, então, na área de grandes construtores tem a Mazote, que a gente já fez bastante serviço. Tem a Luxor. A Luxor. A Cato Empreendimentos. Cato Empreendimentos. A Colite Diniz. Colite Diniz que faz bons, boas obras também. Boas prédios. É, tem bastante... Tem bastante. Você tem parceiros bons. Isso. E o que você fabrica lá com capricho que você vende para gente importante e vende para quem quiser, mas enfim, vende para empreendedores que, naturalmente, seus engenheiros, seus avaliadores conhecem, só compram a coisa boa, um preço razoável. Não vai comprar de qualquer jeito. Tá certo? Certo. Qual é o segredo do seu negócio? Olha, o nosso segredo é o seguinte. A gente gosta de desafio. Porque, assim, aquela coisa simples que todo mundo faz, a gente faz, mas o que a gente gosta mesmo, é aquele projeto que as pessoas não conseguem achar bons profissionais para fazer. Isso é o que realmente motiva a gente. Nós fizemos uma obra muito legal no Vale das Laranjeiras, uma escada toda em vidro, iluminada com LED, com coluna de inox, enfim, a gente tem fotos, tem material disso aí, pirâmide em vidro, peles de vidro. Então, a gente faz muita coisa bacana nesse sentido. E atende as residências que, hoje em dia, estão em alto padrão, né? Estão cada dia mais sofisticadas e mais padrão e caprichadas, vamos dizer, né? Isso. E quem é o cara que bola coisas lá, ou te ajuda? É você, você, naturalmente, é um deles. Isso. Você tem que assessores na área técnica? Então, eu tenho um técnico, assim, ele não mora aqui, ele é de Campinas. Eu fiquei oito anos para trazê-lo para a minha empresa, porque ele é muito bom, muito bom mesmo. Então, assim, é um cara que... No desenvolvimento de projetos especiais. De projeto, a gente senta, conversa, estuda, elabora e, assim, é uma mão de obra excepcional. Quantos colaboradores vocês têm, né? Hoje nós estamos com 14 colaboradores. 14 colaboradores. Então, é um negócio interessante, né? E a gente atende toda a região, né? Estamos com obras em várias cidades, né? É, né? Prédios no Guarujá. Ah, você... Então, fala uma coisa. Houve uma grande, ao longo do tempo, houve uma obrigação do ferro para o alumínio. Isso. Num primeiro momento, se usava muito ferro, porque o ferro era mais barato, tá certo? Correto. E hoje? O alumínio briga bem? Briga bem, briga bem. Já tivemos essa questão do ferro subir muito o preço ultimamente. E que quase equalizou. O alumínio deu uma queda de preço, aí o ferro deu uma baixadinha agora. Então, assim, o custo-benefício do alumínio é fantástico, né? Porque você não tem manutenção, né? Dê uma citada nas vantagens do alumínio. O alumínio, além de ser um material leve para a obra, ele tem um excelente acabamento e a manutenção é praticamente zero. Aliás, ele não precisa de acabamento. Ele pode ter um acabamento, mas nem precisa, né? É, e hoje a pintura no alumínio está tão sofisticada que se você olhar algumas casas e a gente faz isso bem, inclusive estamos fazendo uma agora, aqueles amadeirados ripados. Você olha e parece que é madeira. Parece que a madeira é alumínio. É alumínio imitando a madeira. E o alumínio, então, não enferruja ou nunca vai estragar a pintura? Não, não, não. Manutenção é baixíssima, né? Baixíssima. É mais uma questão de regulagem, aquelas coisas, né? Você que gostou de voar e aprendeu a voar, muitos dos componentes da estrutura de aeronaves pequenas é alumínio para se ficar mais leve. Muita coisa, exatamente, muita coisa é alumínio, justamente. Muita coisa é alumínio. É, o alumínio e o vidro são duas coisas que você vê em qualquer lugar que você olha, você vai enxergar. Você vai enxergar. Então, assim, é uma coisa que não acaba nunca. É uma coisa praticamente eterna, né? Exato. Não tem prazo de validade. Exatamente. É. Legal. Fala uma coisa. Onde é que você está localizado e como é que acha a sua empresa? Como é que acha a Alumínios Vindaiar? Nós temos o Instagram, né? O Alumínios Vindaiar. Alumínios Vindaiar no Instagram. É, no Instagram. Tem o nosso site também, alumíniosvindaiar.com.br. Alumíniosvindaiar.com.br. Depois a Júlia vai colocar na legenda aí também. E estamos na Rua Valdir Roberto de Camargo, 311. Rua Valdir Roberto de Camargo. Esse nome foi eu que coloquei, que era um amigo da minha idade, que faleceu prematuramente. E que nós batizamos, baixamos um decreto com o nome de Valdir Roberto de Camargo. Olha lá. Que é uma grande pessoa. Estamos nessa rua, número 311. 1.311. Logo uma das primeiras ali da nossa zona industrial, que hoje está poluída, não do que vocês estão pensando, poluída de boas empresas, como é o caso da Alumínios Vindaiar. Aliás, o nosso distrito, eu falo para todo mundo, é um distrito muito rico. É, muito rico. É rico, bacana, com muita produção de coisas que a gente nem imagina, né? Exatamente. Porque a gente lembra muito de Jesse Leber, de Toyota e tal, de John Deere e tal, mas temos pequenas e médias empresas que fazem coisas maravilhosas na zona industrial nossa. Não dá nem para nominar direito, né? É. Legal. Saber que nós temos uma empresa... Por que a Alumínios Vindaiar? Em função da ligação com a cidade? Na verdade, foi uma homenagem para Vindaiar, porque eu gostava, gosto muito da cidade, na verdade. E eu achei que é interessante esse nome para enraizar na cidade. Tá certo. Porque quando a gente vem de fora, agora nem tanto, mas antigamente, só contando uma historinha, o pessoal via a gente mesmo como um forasteiro, né? É, esse cara é meio estrangeiro, não é dos nossos e tal. Isso, é. Só que os que são os forasteiros são a maioria hoje. Não, hoje a cidade está bem mesclada, né? Está bem mesclada. Então, Wagner, com os meus agradecimentos pela sua presença, eu deixo a câmera da TV Sol para uma mensagem final da Alumínios Vindaiar para a cidade, para você que vai construir, para você que quer um acabamento legal na sua obra, enfim, fala o que você achar melhor. Vamos falar. Tá. Eu quero deixar à disposição a empresa, a Alumínios Vindaiar, para qualquer tipo de projeto e de preferência aqueles projetos que vocês acham que é mais difícil, mais complicado, nós abraçamos isso aí com um amor, né? Porque, na verdade, o que acontece? A gente lida com o sonho das pessoas, né? Que é ter a casa, aquela melhor qualidade no material e a Alumínios Vindaiar, ela tem essa condição de estar atendendo. Então, estamos de braço aberto, esperando aí os arquitetos, engenheiros, consultores, consumidores finais, para que a gente possa atender e realizar o sonho de cada um com o nosso material, o nosso trabalho, a nossa vida, né? De, 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 de empenhada nesse segmento. Esse foi...